Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do quinto andar. Hoje estamos em um apartamento de um dormitório, na Vila Fátima, em Guarulhos. Vou mostrar um pouco para vocês. Esta é a sala com paredes brancas, uma das paredes em tom cinza, piso em madeira, varanda, com piso em ardósia, pintura em tom verde, padrão do condomínio, a vista, apartamento no 11º andar, com vista livre, corredor, o quarto, também com paredes brancas, armário embutido em madeira, grande, com portas de correr, piso também em madeira, paredes brancas, a vista é a mesma da varanda, grade de segurança na janela, banheiro, banheiro, com piso frio, boxe em vidro, chuveiro elétrico, revestimento nas paredes, espelho, pia em mármore com armário, cozinha, com armários planejados, pia em granito preto, armários dos dois lados, e a área de serviço, com tanque, varal, armário, e a janela grande, com a mesma vista também dos outros ambientes, sol da parte da tarde, então este é o apartamento de um dormitório, na Vila Fátima em Guarulhos, você pode conferir este imóvel pelo site do 5º andar. Obrigado. Obrigado.